Continuando o nosso cerimonial de abertura da noite de domingo, Claudinei Matias. Corre sangue em minhas veias, mas não é um sangue popular, é sangue de ser de tanejo hoje difícil de encontrar. Apesar da minha vida que tenho esta vocação, gosto da Lila Campeira, moda de viola e festa do peão. E o destino a que me trouxe, pra transformar em palavras, tudo o que manda, o meu coração, o destino a que me trouxe. O quê? O quê? O quê? O quê? Cantar pra vocês eu vou, eu só trouxe coisa boa, foi meu sertão quem mandou. As mãos calejadas, este é o seu maior diploma, trabalha com sol e chuva, feito um potro novo na doma. Estudo muitos não tem, mas foi a vida que lhe ensinou, arar, cultivar e plantar tudo com muito amor. Esta é minha homenagem do fundo do coração, a todos os homens do campo, os heróis do sertão. Obrigado ao homem do campo, Pelo leite, o café e o pão. Há muito tempo estou morando na cidade, à procura de vaidade eu deixei o meu sertão. Queria mudar de vida, por uma menos sofrida do que a lida de peão. Mas a saudade me incomoda, velha lembrança eu tenho da roça, como eu amava aquele chão. Hoje sento na cadeira de balança e pego a lembrar do meu tempo de boiadeiro da vontade de chorar. Lembro do meu cavalo pampa, do meu laço em sua anca, não deixava nada escapar. Das provas da região, quase todas fui campeão, eu era o comentário daquele lugar. O meu rancho à beira d'água, não sei se foi derrubado, só sei que dentro daquele rancho guardei todo o meu passado. Guardei minha traia de argola e meu arreio banana, guardei meu chapéu carandá que eu usava todos os fins de semana. Guardei minha velha de beira junto a calça de couro, guardei minha espora de prata com duas rosetas de ouro. Só peço a quem lá estiver morando que não derrube o meu barracão, pois cada tábua derrubada estará arrancando um pedaço do meu coração. E quando este rancho estiver todo derrubado, aí sim termina na vida deste velho peado. A minha vida de peus só recordação eu tenho guardada, tá apionada, gritando e o berrante tocando, chamando a boiada. Viola, minha viola, cavalete do barro preto, morro com você nos braços de joelho, eu lhe prometo. Enquanto existe serritão, teu som viola não vai morrer, porque é muito contagiante o prado gigante do teu ponteio. Ouvindo você, viola, sinto Jesus Cristo em nosso meio. Jesus Cristo Só quem tá feliz faz barulho pra mim ouvir. Boa noite, boa noite. Minha querida cidade de Getulina, tudo bem com vocês? Aí ou não? Alô, galera da minha esquerda, como é que estão vocês? Alô, os amigos da direita, tudo bem com vocês? Senhores profissionais, as nossas verdadeiras estrelas, os nossos verdadeiros atletas. Boa noite a todos os senhores e eu quero trazer nesta abertura sensacional. Parabéns a toda a equipe Fais, que fumaça, que abertura show, sertaneja, como esta comissão organizadora. Eu convido o nosso grande amigo e companheiro João Pinhão chega pra cá, João. O nosso auxiliado de pista chegando na nossa última noite do espetáculo. É noite de domingo!